E já estamos no ar com mais um programa seguro sem mistério e hoje o tema é super especial porque a gente vai falar sobre seguro garantia e quem tá comigo aqui pra falar sobre esse super tema é Marci Sá, ele que é superintendente de linhas financeiras da seguradora Júri Marci, primeiro eu queria te dar boas-vindas e agradecer a minha estagiagem decorrida mas por ter tirado um tempinho pra estar aqui conosco e falar sobre esse tema tão importante que é o seguro garantia Marci Imagina Júlia, boa tarde, eu que agradeço a oportunidade Então vamos lá porque o telespectador tá querendo saber sobre esse tema já que estamos aqui com o especialista da seguradora Júri Marci, conta um pouquinho pra gente como a Júri que vem se disfarçando no segmento de seguro garantia e quais foram os resultados alcançados aí nos primeiros meses de ano de 2013 Sem dúvida Júlia A Júri que ela tem uma presença no mercado de seguro garantia A empresa a gente tem uma equipe dedicada a esse tipo de seguro e a gente busca sempre trabalhar em estreita colaboração com os nossos clientes, para atender as suas necessidades e a gente fornecer as soluções mais adequadas pra eles Como é que a gente busca se diferenciar no mercado de seguro garantia? A gente busca fazer isso por meio de uma oferta de soluções que sejam personalizadas, inovadoras na excelência no atendimento ao cliente na agilidade e facilidade na emissão da pós e na gestão dos eventuais sinistros Falando um pouco dos nossos resultados é bacana a gente comentar que no primeiro mês de 2023 a gente teve um ótimo resultado e a gente está somente figurando na quarta posição do ranking SUSET com mais de 43 milhões de reais em prêmios emitidos Olha aí que legal, Marcos Marcos, conta um pouquinho pra gente também a circular 662 de 2022 ela trouxe mudanças importantes no mercado de seguro garantia Como a Zurich está se adaptando a essas alterações e qual a expectativa da companhia em relação aos benefícios que a circular pode trazer? Ótima pergunta, Julia Com a implementação da circular 662 de janeiro de 2022 assim que também a lei de licitações a 14.133 que ainda vai entrar em vigor o papel da seguradora no monitoramento do risco e do seguro em si aumenta consideravelmente As seguradoras agora elas passam a assumir o papel de gestora e migradora desses contratos Caso há de inadimplentes ou a divergência entre um segurado e um probador No que se refere aos sistemas contratuais, por exemplo, de obras de grandes valores passa a ser essencial que a seguradora mantenha uma estrutura robusta de monitoramento com engenheiros capacitados e especializados assim também com um sistema que permite o gerenciamento do projeto daquele portfólio e é algo que a Zurich busca sempre manter e desenvolver dentro de cálculo Então, Marcos, quais são as ferramentas que a Zurich vem investindo para facilitar o trabalho dos corretores de seguros na emissão de apólices de seguro de garantia? Ótima pergunta, Julia Além do portal, que a gente já comentou aqui anteriormente uma ferramenta importante é o sistema de cotação online não é o nosso cotador online Ele permite que os corretores passam em cotações de seguro de garantia de uma maneira rápida e fácil sem que eles precisem entrar em contato com a seguradora por telefone ou e-mail Esse sistema geralmente vai oferecer já preços de empeito real e pode ajudar o corretor a fechar negócios mais rápido com mais eficiência Outra ferramenta importante também é o portal do corretor que a gente comentou porque além dos benefícios que a gente comentou anteriormente ele também traz informações sobre produtos, serviços, materiais de marketing e treinamento que vão auxiliar o corretor também na venda do seguro Olha aí, que legal Então a Zulik super atenta aos parceiros de negócios aos corretores Marque, conta para a gente também como que a seguradora está se preparando para continuar evoluindo no ranking STLEP e quais são os planos da companhia para o futuro no mercado de seguro de garantia Sem dúvida, Zulia A Zulik, logicamente, a gente espera continuar crescendo no segmento de seguro de garantia se dedicando à nossa estratégia crescendo com sustentabilidade e um dos nossos objetivos principais é, logicamente, continuar investindo em tecnologia em processos eficientes que permitam a gente oferecer soluções seguras garantia mais ágeis, seguras e com certeza mais competitivas também Olha só que legal, Marque Hoje a gente conversou sobre um tema que lá no início da entrevista eu falei é um tema super importante, né? E é o seguro-garantia A gente sabe quantos parceiros de negócio e até mesmo os clientes da Zulik eles querem estar por dentro aí desse produto que é tão importante Você nos trouxe aí esclarecimentos muito legais a respeito desse tema e agora eu queria ouvir um pouquinho das suas pontas gerações finais a respeito de tudo que nós conversamos aqui hoje, Marque Ah, Júlio, eu só quero agradecer a você, a JTRS, pela possibilidade da gente falar do seguro-garantia que a gente oferece na Zulik e convidar os corretores para quem ainda conhece que venham conhecendo os nossos diferenciais as nossas ferramentas tudo que a gente oferece Estamos prontos para a gente oferecer a melhor opção para o corretor e para os clientes também Olha aí que legal Não só corretores e clientes fiquem atentos na Zulik pois ela tem soluções muito importantes e muito legais, né? no mercado de seguro-garantia esse foi o Marque Sá ele que é super-internente de linhas financeiras das seguradoras Zulik contando um pouquinho para a gente sobre o tema seguro-garantia quando é o nosso seguro sem estéreo volta a qualquer momento aqui no canal BINITUIDI.JTIS e também no BATV o canal DITI da NET em Rio Grande do Sul nós ficamos por aqui mas voltamos a qualquer momento Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti